Então, Diogo propôs gravar uma música. O problema é que eu estou viajando longe de casa por cinco meses e estou sem meu saxofone. Então a primeira dúvida era o que usar para gravar. Só que felizmente eu comprei um saxofone MIDI da Yamaha, que está aqui. Então, a primeira ideia que me veio à mente é escolher uma música que ficasse legal em MIDI. Que música? Escolhi Megalopânia. É uma música que meu filho já apresentou, com amigos, na super queridíssima Escola de Música Garagem 2020, do Jerome e da Valéria. E foi isso. Escolhido a Megalopânia. Só que agora, para executar. A música é muito rápida. Qual é o tom da música? Como que eu faço os sons? Como que eu gravo? São incógnitas. Vamos ter que estudar para o dia dois. Estamos começando esse projeto. Como gravar a música? Analogicamente, obviamente eu não quero gravar só o som que sai da caixinha de som desse saxofone aqui, né? Ou seja... dia quatro do projeto. Vimos ali que existe uma lista gigante de sintetizadores para serem escolhidos para fazer, para gravar, pedido de ouro. Alguma dica? Ele mencionou que geralmente é sintetizador e lead, né? E vi uma lista ali de, sei lá, uns sessenta, uns vinte possíveis candidatos. E daí resolvi olhar na internet. O que esse cara usou para fazer esse som? E daí... Aquele riff do início, né? Com aquele time. E vi um comentário que começou a dizer que ele usou Earth Balance Overdriven Guitar. Num fórum na internet. Aí eu fui atrás, fiz buscas, e achei um vídeo dele, de uma pessoa, fazendo esse riff. Igualzinho, igualzinho, o Toby Fox faz. E usa um software chamado FX Studio. E tem um filtro de guitar, aí bota Distorted. Ele faz uns ajustes ali e consegue o time perfeito. Então esse vídeo dá até para botar aí em algum lugar. Hoje é o sexto dia de gravação. Embora não seja o sexto dia de experimentos. Fizemos bastante experimentos aí nos últimos dias. Então ficou assim. Fizemos o sexto dia. Fizemos o sexto dia. Fizemos o sexto dia. e ela vai fazendo dos vários trechos, então ali eu fui me inspirando um pouco também onde que começa a parte rítmica e tal.